Estou aqui diretamente da barragem do Bazeiro, aqui no caminho do caminho da pelada né, olha como é que a barragem está, olha o caminho como é que está também, o trecho aqui da pista, próxima ponte, olha para que está cheio né, a barragem, muito cheio, hoje o dia muito com neblina, somente a jassana, o cafezinho fazendo seu espetáculo, e o som da natureza. E aí 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 Muito peixe na barragem.